Essa é a Judy, uma policial turona. Como é que está essa força hoje? Esse é o Nick, o malandro de primeira classe. E eu não sou um idiota, ele é. E só existe um lugar onde esses dois podem viver juntos. Bem-vindos às outras filhas. Essa é a minha oficina de perfeição. Ah, é claro, aqui é um clube naturalista. Não importa que tipo de animal você é, tentem fazer do mundo um lugar melhor. Adorei! Zoa Tropinha, essa cidade é um bicho. Hoje, 10 da noite, no Telecine.